Eugênia Silva O pior vai acontecer com Gemma e Jimmy Os dois terminaram o relacionamento e uma tragédia irá acontecer O garoto encontra Gemma no parque e eles começam a discutir Enquanto Bárbara e Lino a repreendem ao telefone Por outro lado, Gael reclama com João por inventar mentiras para Daphne E por fim, ele confessa que tem inveja dele João, por ficar nervoso e ver o celular Acaba batendo o carro em que vão Gemma, Jimmy e Pedro E os dois últimos estavam alcoolizados Gemma e Jimmy ficam gravemente feridos e Pedro morre Ao ver o acidente, Gael faz de tudo para tirar João do carro Logo em seguida, Bárbara é avisada que Gemma sofreu um acidente E chega ao hospital para ver a sobrinha Que por consequência do acidente, teve que dar à luz prematuramente Devido a gravidade dos ferimentos Daphne e Gael mostram seu apoio à menina após o nascimento prematuro de seu bebê O médico do bebê de Gemma não tem notícias boas e favoráveis para ela Sobre a saúde da recém-nascida Ele lhe informa que a bebê não resistiu devido ao parto prematuro E infelizmente faleceu Gemma desaba de tristeza e se culpa pela morte da filha Mas Bárbara, Ariadna e Daphne apoiam na superação da dor Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários Se você ficou interessado em mais notícias latinas Se inscreva no canal e ative as notificações E se você gostou, deixe o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau